Olha lá, olha, 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 meu Deus, vai, pode ir aqui, vai mais, olha aí, rapaziada, olha o tamanho. Fala, Rodrigão, aqui quem está falando é o Július, um grande abraço pra você, ah, e essa mensagem custou 50 centavos. E aí, galera, como vocês estão? Tudo tranquilo? Eu sou o Rodrigo Veronese, bem-vindo a mais um vlog do Rodrigão. É o seguinte, rapazinhos, toda semana tem vídeo de carro aqui, vocês sabem que eu atualizo vocês sempre, né? Sempre mudando aqui nos Estados Unidos, uma semana tá um valor, na outra semana tá outro, chega carros novos, vai carros novos e também carros selos Július. Então, primeiro, antes de tudo, quero te convidar pra se inscrever aqui nesse canal, que é de graça, o teu like, o teu comentário ajuda demais. Meu Instagram, rodrigo.veronesa, galera, já viu antes de você. E hoje eu aproveito, né, que a Alicinha está com a mãe dela no trabalho, então a minha esposa tá trabalhando e a Alicinha tá lá do lado dela acompanhando enquanto eu gravo aqui pra vocês na GTS. A GTS, eu sempre falo pra vocês, é o lugar que eu recomendo pra você comprar teu carro, aqui nos Estados Unidos. Aqui você consegue financiar um carro apenas com passaporte, independente do tipo de visto que você tenha, não importa, isso não tem nada a ver. Aqui eles falam português e se não tiver o carro que você deseja, eles vão atrás. E hoje eu separei sete carros pra vocês de luxo, com preço popular no Brasil, e vocês vão curtir demais. Então, soca o dedo no like, sem mais delongas, bora pro vídeo. É uma RAN 2021, rapaziada. Pensa num carro lindo, apenas com 65 mil milhas, 55 mil dólares. Mas essa é uma limit. Deixa eu mostrar pra vocês, até a chave da criança. Olha aqui, até a chave é bonita. Uma cabine dupla, olha que cabine grande, mano. Nossa, como faz falta um carro desse pra mim. Mas não é a hora de comprar ainda, rapaziada, a hora vai chegar. Olha que bacana, o que eu mais achei interessante dela. Tem a suspensão aqui, é a R, né? Olha aqui, olha aqui. Ela abre essa partinha aqui também, ó. Que legal, cara. Olha isso, abre as duas laterais. Só que eu não sei como que ia abrir aqui, mas tudo bem. Câmera de ré. Que coisa mais linda, né, cara? 4x4. Agora eu quero ver quanto que você paga no Brasil num carro desse. Bancada em couro. Olha o tamanho. Olha aqui, gente. Teto solar panorâmico. Aí estamos conversando já. Aí começamos a conversar. Isso aqui, ele guarda quando você aperta o botão. Apesar da suspensão ar que tem. Né? Você consegue baixar no botão aqui. Ela vai... Tudo automático, como vocês podem ver. Detalhado em couro também, desenhado. Que bonito. Costurado. Rapaziada do céu, cara. Ô, meu pai. Me abençoou com uma dessa. Nossa, o pai do céu. Um teto solar que eu nem sei como que abre o teto solar aqui. Aí, ó. Tem um negócio de abrir que eu nem sei, mano. Mas é panorâmico, ó. Deixa eu ver aqui. Open. Olha lá. Olha lá. Olha, 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 olha. Meu Deus. Vai, pode ir aqui. Vai mais. Olha aí, rapaziada. Olha o tamanho. O que você tem? Eu gosto de carro grande, rapaziada. Deixa eu tentar baixar aqui o... Não, não é aqui que é baixa, não. O ar? Cara, ligo, é outra coisa, né? Não tô enxergando os bagulho, não. Aqui? Também, não. O bagulho do trailer. Vai ficar com barulho de ar-condicionado mesmo. Mas olha essa tela, gente. Que tela mais linda, ó. E aqui tem um baita Doom console. Como eu falei pra vocês, eu gosto de carro assim, ó. Grande assim, sabe? E tem mais coisas aqui, mais detalhes aqui também. O volante é a coisa mais linda. Olha o painel, que bonito. Inteirinho, costurado, cara. Em couro, ó. Com detalhe de carbono. Muito legal. Tem uns negocinhos aqui também. Aves, nave espacial. Que carro lindo, cara. Barulhando, né, criança? Isso aí é louco. Lindo demais, mano. Aqui, ó. Na minha frente. Aqui, o negócio eu não enxerguei. Tudo touchscreen. Olha isso. Painelzão tipo Tesla. Muito, mas muito lindo mesmo. Então, tá isso aí. Cara, esse carro é lindo demais. É um Kia Sorento, rapaziada. Deixa eu mostrar a frente pra vocês. Olha que carro bonito esse. Ó. Vou falar o valor já pra vocês. Kia Sorento, lindão. 2021, preto. 47 mil milhas. 31 mil dólares. Olha isso. Que bonito, cara. Ó. Chavinha. Pra vocês terem uma noção. Vamos abrir aqui a parte de trás. Eu não sei se tem a parte de... Se ele abre sozinho. Não sei. Acho que não. Mas ele tem câmera de ré. Mano, olha o tamanho do porta-malas desse carro. Além de ter câmera de ré. Tem mais bancos aqui, tá? Você pode levantar o banco aqui, ó. Ó. E pronto. Olha o tamanho que vai virar o carro. Inclusive, o banco é de couro, tá? Deixa eu puxar aqui de novo e deitar. Porque não tem necessidade. Olha isso. Então, tem mais dois bancos aqui. Porta-malas grande. A roda de liga leve. Pneu zerado. Olha como que é espaçoso, pessoal. Banco de couro. Teto solar super panorâmico. Esse é um teto solar super panorâmico mesmo, cara. Olha isso. Que bonito. Chegamos aqui. Também o banco automático. Aqui tem as paradas todas. Que luxo. Que luxo. Vamos ligar o carro aqui. No botão. Carro automático, né? Não tem nada manual, como vocês estão vendo. Tudo touchscreen, né? A gente pode confirmar aqui. Tem o GPS integrado. Também tem aqui o painelzinho. Deixa eu diminuir aqui o vento aqui. De novo, de novo. A mesma dificuldade, rapaziada. Aqui, ó. Pronto. Pronto. Aqui, ó. Tudo touchscreen. Até aqui o touchscreen, ó. Legal demais. Vamos ver aqui. Olha o teto solar super panorâmico. Que tamanho do teto solar, cara. Olha isso. Que lindo, cara. Olha o espaço. Espaçoso. Tem USB. Três USB. Aqui é o painel. Aqui é o detalhe do volante. Aqui é a visão que você tem do carro. E aqui é o painelzão. Top demais. Você pode estar fechando ele aqui, ó. Que bonito, rapaz. Ar-condicionado geladinho. Carro novo, outra coisa, né? Quer dar? Legal. Bom, rapaziadinha. Esse aqui é o queridinho de todo mundo, né? Essa aqui é uma Velar preta. Calma, deixa eu mostrar a frente pra vocês. Eu quero falar pra vocês um pouquinho dela. Ó. Fica aqui bem aqui em cima, viu, rapaziada? Essa aqui é uma Range Rover Velar 2020. Sabe quanto que custa um carro desse, rapaziada? Com 36 mil milhas apenas, 41 mil dólares. Olha isso aqui, gente. 2020. Que coisa mais linda. Olha a roda. Olha aqui a roda. Que coisa mais linda. Vamos abrir aqui. Olha isso. Abre sozinho. Um porta-mala gigantesco. Ainda tem esse clap aqui, ó. Lindo demais. Aqui, ó. O sistema até do step. Olha que step bonito. Bonito, hein, cara? E aqui, você aperta pra fechar. Chegando aqui, temos a roda de ligar leve, que nem vocês viram. Bancada em couro com costurado. Que bonito que fica. Teto solar da Velar é panorâmico. Ah, esse costurado é coisa mais linda, né, cara? Isso aqui vai pra dentro, quando você liga o carro, né, pra sair com ele. Esquita o Range Rover aqui, faz massagem no banco, vai pra trás, pra frente. Também um banco costurado. Que cheiro gostoso. Carbono. E o painel da Velar, que não se fala, né? Vamos ligar aqui, ó. Bem aqui escondidinho. Olha que carro mais lindo. Aqui tá o painel. Todo touchscreen também, né? Você pode trocar aqui no painel. Touchscreen zaço. Aqui tem outro painel com GPS integrado também, né? Você pode tocar na tela, escolher em colorido. Bonito demais, né? Tem CarPlay também. Aqui tem o painel do carro. É uma Range Rover, né, meu parceiro? Onde você chega, o bagulho abala mesmo, porque o bagulho é louco. Aqui tem dois negócios aqui. Tá vendo? Bonito, hein? E aqui é a traseira aqui, a parte de trás. A parte da frente também, ó. Fica piscando, não sei porquê. Com todo o celular, quando o celular se aproxima, tá vendo? Muito legal. Enquanto você vai dando like, eu quero mostrar pra vocês um carro que tá sendo muito vendido aqui, cara. Muito, mas muito mesmo. E é difícil de achar, porque ele é lindo, cara. Eu prefiro mais esse que é o Range Rover ainda. Gosto é gosto, né? É uma Mitsubishi Outlander, cara. Essa aqui é uma 2022, com apenas 22 mil milhas. 33 mil dólares. Olha que carro mais lindo. Olha esse detalhe aqui, pessoal. Olha como é bonito esse carro. Que coisa mais linda. Deleve bem puxado pra Range Rover, né? Ó, pneuzinho de... Oi! Puxo! Nada! Olha isso, pessoal. Outlander, que linda. Só a chavinha que eu achei, nada a ver, né, mano? A chavinha, nada a ver. Sério que não vai ter como abrir um carro desse? Ah, tá. Mas abre um botão, então. Black Edition. Ah, também tem banco atrás. E também tem como fechar aqui. Ah, legal. Ó, banco aqui, ó. Tem que chegar o banco pra frente, né? Os caras colaram aqui, né? Mas, enfim. É grande. Isso aqui deita, vira um baita no porta-mala. Cheiro de novo, cara. Ó, muito legal. Vamos abrir aqui, então, pra gente ver. Aqui. Ah, tá bem pra frente o banco, tá vendo? Teto solar panorâmico. Esses carros de teto solar panorâmico é tudo, né, cara? Deixa claro o carro. Ele já tá claro, já. Ó, coisa boa. Aqui é alto, tá vendo? Não deixa a gente na fobia quem fica lá atrás, ó. Muito bom. Vamos ver aqui. Ó. Carbono. Banco não é... É couro. Ah, é banco de couro, cara. Olha isso. Que coisa mais linda. Vamos ligar. Olha o câmbio, cara. Todos os carros que eu tô mostrando pra vocês é automático, rapaziada. Aqui nos Estados Unidos a gente usa carro automático. Deixa eu baixar aqui. Olha que painelzinho bonito, cara. Olha o volante, que coisa mais linda. Aí tem essa tela aqui bonita, touchscreen também, né? Que dá pra você usar o GPS, usar um monte de coisinha aí. Muito legal o CarPlay. O câmbiozinho legal, cara. Pra colocar ré e deixar no neutro. E aqui também. Aqui não é touchscreen, mas aqui é um botãozinho. Carbono. Um laqueado bonito, cara. Olha que bonito. Olha isso. Que é o grande pra família também. Um cheiro muito bom da Mitsubishi, cara. Muito carrinho. Filhazinho. Deixa eu mostrar pra vocês da chave. Que a chave eu achei bonitinha pra caramba, né? Olha aí. Esse aqui é um Kia, rapaziada. 2023. Apenas com 11 mil milhas. 37 mil dólares. Olha que Kia mais lindo, cara. 2023. Precisa falar alguma coisa? Carro zero quilômetro. Olha lá. Uma Sportage linda, 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 linda. Deixa eu ver como que é a parte de trás dela. Uau. Nossa, que cheiro gostoso. Rapaz de carro novo. Tudo bem. Tem um botãozinho que fecha. Isso é muito bom. Uma vantagem que eu gosto desses carros. O teto solar já vi também que é grandão. Olha que bonito o interior, cara. Olha também o teto solar do Kia, cara. Tá me surpreendendo. Bancada em couro, né? E faz massagem também. Muito legal. Todo trabalhado. Um laqueado aqui, né? Bonito. Ah, um carro automático também. Olha aí. Aqui também, tchau, ele já entra, né? Também vai pra trás, vai pra frente. Vai pro lado. Faz massagem. Aqui você memoriza tudo. Muito legal. Olha que painel inteirado. Olha, velho. Inteirado. Sou muito burro, né? Olha que bonito, cara. Um painelzão que nem do Golf, cara. Olha, ó. Sem divisão. Com GPS. Aqui. Com GPS e também com CarPlay. Olha o detalhe desse carro. E ali também tem... Até 12 volts, hein, cara? Olha isso. Aqui tem um SSBC. USB. Olha que legal. Achei pequeno isso aqui, mas tudo bem. Olha que detalhe bonito, cara. Aqui que abre o teto solar. Tem essas luzinhas LED também. Que lindo esse painel, cara. Lindo, 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 lindo. Olha aí. Tá muito lindo, cara. Eu amei esse carro aqui, de verdade. Ó. Muito legal. Rapaziadinha. Passa um paninho nesse daqui, ó. Estamos falando... Estamos falando. Deixa eu mostrar primeiro, né? Vocês vão ver nos carrinhos que tem aqui. Tem vários, velho. Passa um pano. Essa aqui é uma Heavy 4. Ou uma Heavy 4. Fala conforme você quiser. Ela é híbrida, rapaziada. Então é Hybrid. 2021. 84 mil milhas. 33 mil dólares. Preciso falar nada, né? Preciso falar nada, né? Toyotinha, né? Papaizinho. Então, representa. Olha lá. Hybrid. Como vocês podem ver aqui. Olha que pneu bonito, cara. Rodinho de liga leve. Esse aqui é um carro, principalmente, pra quem trabalha com limpeza, né? Que gosta demais desse carro. Que não deixa na mão, né, cara? Olha lá. Opa, opa. Soltei antes do tempo. Olha aí. Olha aí. Olha só o tamanho. Olha que interior bonito, cara. Vamos fechar aqui. Fecha também aqui. Nossa, esse carro lindo. Olha aí. Só não tem teto solar. Tem sim. Tem ali na frente teto solar. Isso aqui não é panorâmico. E não é banco de couro. Pra você ver como esse carro é valorizado, né, cara? Como é valorizado esse carro aqui. Olha aí. Também o banco aqui vai pra cá, pra cá. Tudo automático, completinho. Apesar de não ter teto solar panorâmico, ele tem um touchscreen bonitinho, né? Ele tem aqui as paradinhas. Olha lá. Tô em hora, né, mano? Então, aí acaba o automático. As mulheres da limpeza aqui gostam desse carro aqui, cara. Pensam em um carro bom, que trabalha muito bem. Olha lá. Carro muito bom, muito bom mesmo. Peguei qualquer gasolina e andar. Milhazinha, rapaziadinha. Essa aqui é uma Sportage. Essa 2020 com 77 mil milhas por 21 mil dólares. Se você compra uma Sportage dessa. Bonitinha também, né, rapaziada? É o carro de luxo mais, vamos dizer assim, baratinho. Né? Olha lá. Vamos abrir. Não abre aqui na porta, não? Enfim, não tá abrindo. Mas, enfim. Vou tentar ver pra vocês aqui. Ah, ele não é automático, não. Mas tem a opção de colocar. Grandinho. Topzera. Pegou, fechou. Sportage, branca. Banco não é couro. Não tem teto solar. Mas é bonitinho também. Olha aí. Ó. Bonitinho, cara. Pra que, mãe, que é isso? Fala pra mim. Ah, esse aqui não é de botão. É o único carro que não é de botão. Mas é de luxo também, rapaz. É uma Sportage. Teto solar. Touchscreen. Que bonitinha, mano. Olha que linda. Top, hein? Então é isso, rapaziada. Se você gostou, deixa um likezão. Quer saber mais sobre essa loja que tá no primeiro link da descrição. É isso aí. Estamos com vocês. Tamo vocês. Até o vídeo de amanhã. Fui. Obrigado.